A equipe mineira estreou mais um uniforme da série centenário. O Atlético substituiu o branco pelo sonho dourado da Copa Sul-Americana. O Botafogo uniu o respeito com a atitude. O lateral do Atlético Luiz Gustavo, no susto, tocou para Lúcio Flávio marcar de primeira. O time carioca envolveu o Atlético com toques rápidos. Antes dos 30 minutos de partida, 2 a 0. Mais uma vez, Lúcio Flávio. Futebol, a marcação está forte, você tem que se preparar para antever a jogada. O Atlético de Márcio Araújo ficou sem rumo. A festa que começou no primeiro tempo se estendeu. Das arquibancadas, os botafoguenses ditaram o ritmo da partida, comemorando. Em campo, os jogadores foram no embalo. Jorge Henrique, de primeira, dentro do Mineirão. 3 a 0, Botafogo. Muitos atleticanos deixaram o estádio mais cedo. Lenilson ainda diminuiu para o Atlético. Só que a inspiração estava com o adversário. Carlos Alberto emendou de cabeça o cruzamento de Gil. 4 a 1. O torcedor gritou. Já a torcida do Atlético, que também soltou a voz, foi irônica com o time. Pênalti em Jorge Henrique. Serginho do Atlético saiu expulso. E Gil abusou da força. Lenilson, com jeito, marcou o segundo gol dele na partida. E para fechar a reluzente goleada, com gols de primeira, Leandro Almeida fez contra. Botafogo 5, Atlético 2. A qualidade do Botafogo, a qualidade do grupo. E se Deus quiser, vai crescer cada vez mais no campeonato. Um abraço.